A mulher e o seu sentido, todas tem poderes paranormais, casos fantásticos, dividência e premonição. Começa o capítulo 7, o assassinato em Moscou. O crime ocorreu no dia 6 de maio de 1979. Inessa Ivanoka, Tchaskarina, a menina moscovita de 9 anos, tinha ido patinar, não voltou para casa e desapareceu sem deixar pistas. Durante dois meses, a polícia procurou incansavelmente pela criança, seu menor êxito. Em seu desespero, os pais da pequena Inessa dirigiram-se ao doutor Victor Adamenko, conhecido vidente russo. Tente saber algo sobre nossa filha, a incerteza é intolerável. O vidente, para psicólogo, prometeu fazer todo o possível. No entanto, por mais que se esforçasse, só conseguia tatear no escuro, sem obter resultado algum. Se existe alguém capaz de ajudar, declarou ele por fim, é a professora e dona de casa inglesa Susan Padfield. Ela já desvendou casos incríveis. Dei-me uma foto da menina desaparecida, vou enviá-la para a Inglaterra. Susan Padfield tomava o desejum em Londres, quando recebeu a carta expressa de Moscou. A visão me assaltou com tamanha força que quase me engasguei com um pedaço de torrada. Contou ela posteriormente. Vi instantaneamente a bela menina de cachos louros e sorriso radiante. Na pista de patinação, Inessa se despedia de uma amiga, tirando os patins, e anda vagarosamente pelo parque em direção de sua casa. Um dos bancos está ocupado por um homem, de aparência descuidado e rude. Veste calças azuis apertadas, camisa xadrez aberta e um pullover cinzento. É alto e louro. A cena para a menina, tiram dois chicletes do bolso da calça e dá uma Inessa. Força a sentar no banco ao lado dele e fala insistentemente, fazendo amplos gestos. Depois leva pela mão em direção à entrada do metrô, numa rua lateral. Sempre puxando a menina, ele entra numa casa com o número quatro. Sobe três lances de escada e empurra Inessa para dentro de um quarto sórdido. Ela começa a chorar esse debate violentamente. Porém, o bruto é muito segura pelo pescoço e aperta com força. Cobre a menina com uma colcha azul. E atira o cadáver de um pontilhão semi-arruinado sobre um riacho. A médio londrina sai do estado de transe, coberta de suor e completamente esgotada. Teria imaginado tudo aquilo? Pergunta. Teria tido um pesadelo ou vista a realidade? Tal qual se desenrolaria há dois meses atrás? Pergunta. A professora entrou imediatamente em contato com um parapsicólogo em Moscou. A polícia criminal encontrou o riacho, o pontilhão semi-arruinado e o cadáver infantil em volta da concha azul. Teve ainda a sorte de conseguir prender o criminoso Alex Kaptov. Quando lhe descreveram detalhadamente seu redião do crime, Alex confessou. A trairia nessa para sua casa com a promessa de dar-lhe um gatinho. Para deixar definitivamente claro e explícito, casos inacreditáveis como este já não são mais questionados. Ninguém mais duvida de que acontece realmente. Está mais do que provado que vidente enxerga aquilo longe de distância. Parece que profetas sabem de acontecimentos que só ocorreram ao que eram meses ou anos depois. Acasos e ilusões. Há cerca de meio século, estes dons supranormais vêm sendo estudados sistematicamente com precisão científica. Presságios foram cuidadosamente anotados, assim como o depoimento das testemunhas que os tinham ouvido. Caso o fato ocorra conforme foi vaticinado, os cientistas procuram esclarecer primeiro se a concomitância se deve ao acaso ou se existem outras interpretações muito naturais. Se temos dois exemplos. Mesmo quando mil pessoas preveem amanhã haverá um acidente aéreo, a ocorrência do fato pode ser atribuído ao acaso, pois sempre há risco de que aqueles aviões, de que queda de aviões, pois sempre há risco de queda de aviões. Seria mais fácil acertar com a previsão desta do que ganhar sorte grande, por exemplo. Aliás, é preciso levar em consideração que muitos falsos profetas se valem desse princípio. Ele fala e fala, sabendo. Basta um só acerto para o povo esquecer os desacertos. Também o pior atirador acaba acertando no alvo algum dia. É só tentar com insistência. Os famosos prognósticos anuais são feitos quando um profeta deposita cinco ou seis envelopes num cartório. No primeiro, ele escreveu, o presidente Reagan será assassinado em julho. Segundo diz, Reagan sofre acidente fatal em setembro. No terceiro, lê-se, Reagan é atingido por uma trombose e assim por diante. A pitoniza moderna utiliza com prazer aparelhos científicos que, afastados de sua utilização normal, desempenham o papel de instrumentos mágicos ou de suportes de evidência. Caso um desprezado se concretize, o adivinho só precisa saber em qual dos envelopes ele está, apresenta-o e recebe os cumprimentos. Os envelopes errados jamais são abertos. Outro caso, quando se anuncia a uma mulher que ela sofre um acidente no dia seguinte, este, mesmo, quando ocorre conforme previsto, não é necessariamente comprovação de profecia. Pois é possível que a mulher reaja de forma errada justamente porque aguarda a catástrofe. Em casos como o eixo, os cientistas falam de compulsão necessária. Os cientistas tinham que excluir tudo isso e muito mais, antes de poder dar respostas válidas e tratar-se de cientistas destacados de universidades famosas. Correntes cerebrais como ondas de rádio. Já em séculos anteriores, porém, mais intensamente no século da década de 20, do atual século, os cientistas procuraram uma explicação natural para fenômenos paranormais, como transmissão de pensamento, pressentimentos, pré-cognição, clara evidência e telecinese. Este trabalho de pesquisa coincidiu com o domínio tecnológico das ondas de rádio. Aos poucos, físicos e técnicos conseguiam enviar notícias e músicas a longas distâncias. Quem possuísse o receptor apropriado, um rádio, o sintonizasse na frequência adequada, podia captar as transmissões. Daí passou-se a suposição de que a transmissão de pensamento funcionasse de maneira parecida. Já se sabia naquela época que o cérebro é percorrido por correntes que emitiam ondas, minúsculas na verdade, mais fáceis de serem medidas. Poder ser isso, supõe então que uma pessoa funcionasse como transmissor, como transmissora. e outra receptora. Desde que fosse capaz de colocasse na sintonia apropriada. Mães, portanto, poderiam tornar transmissores dos mais potentes, principalmente em situações excepcionais. Da mesma forma, poderiam funcionar como receptores com antenas de grande alcance. e as teses se multiplicam. Por que não dizer que a irradiação de pensamentos, principalmente, os com forte carga emotiva, está presente a todo momento e em todo lugar, exatamente como as ondas de rádio, pergunta. Emitida por cada pessoa em particular. Nossa atmosfera está repleta de uma única salada de ondas. Emissões de rádio, televisão, são sinais telegráficos que muito mais se propagam através de ondas outras curtas, curtas, médias ou longas. Para sorte, nós não possuímos órgãos para captar tamanha confusão. Elas só nos alcançam com a ajuda de recursos tecnológicos. Em caso contrário, ficaremos doidos. Os aparelhos, receptores, é que fazem uma seleção nessa confusão, transformando em sons. será que o ar também está cheio com tudo que as pessoas pensam, temem, esperem ou sentem? Pergunta. Também neste caso, devemos dar-nos por felizes, por não ter que saber, pressentir ou sentir tudo isso. Não suportaríamos, ainda não. O pesquisador americano Howard Sherman escreveu em seu livro Forças Extrassensoriais, no qual descreve várias experiências próprias. Levei algum tempo para descobrir que toda pessoa está em volta numa espécie de escudo de proteção eletromagnético que normalmente impede que a mente de outra pessoa adquira domínio sobre nós. Se não fosse assim, seríamos continuamente assaltados por toda espécie de pensamento e sensações. Esse campo de força protetor só pode ser rompido por estados doentios, por fortes abalos interiores, por influenciação hipnótica, pelo visto da bebida ou de tóxicos ou por enfermidades mentais. Quando se verifica a existência de uma ou mais dessas condições negativas, é de supor que a pessoa afetada esteja sob influências externas e possivelmente sobre seu domínio, alguns homens e mulheres possuem forças mediúnicas, isto é, captam o estado físico ou mental de outra pessoa, descrevem com exatidão os sintomas e as sensações de estranho ou tomam conhecimento de acontecimentos passados de sua vida. Ocasionalmente, um médium prediz até uma ocorrência de vida futura dessa pessoa. os possuidores de tal dom podem confirmar o efeito de influências externas sobre sua própria consciência. Influências que refletem frequentemente até as suas próprias reações físicas. Sherma quer dizer com isto, algumas pessoas são tão sensíveis a influências externas, são receptores tão bem sintonizados que tem a impressão de abrigar em si uma segunda, terceira ou até quatro personalidades. como se estivessem possuídas por um espírito alheio. O parapsicólogo americano com dons médium altamente desenvolvido explica o talento do adivinho com capacidade de remover o escudo protetor permitindo que outras pessoas influenciem sua mente e capta tais influências como se fosse pensamentos, sensações, desejos e receios próprios. A teoria da semelhança da capacidade de comunicação telepática com ondas de rádio ainda é largamente defendida hoje. Mesmo leigos que em geral pouco se preocupam com assuntos dessa espécie, imaginam que um contato paranormal se verifica da seguinte maneira. quando nos concentramos fortemente em outra pessoa a possibilidade de que ela sinta de algum modo essa transmissão quando se fala de um terceiro este sente zumbido no ouvido da direita é ruim da esquerda é conforme soa diz o ditado popular é como se houvesse nítida diferenciação quando falam mal de mim sinto um zumbido claro no ouvido direito se falam bem ouço um toque de companhia de campainha no ouvido esquerdo não se evidencia em tais noções de pensamento e palavras podem ser propagadas a determinados receptores como onda de rádio pergunta a mulher e o ser sentido todas tem poderes paranormais casos fantásticos evidência e premonição a sugestão precisa de uma imagem nítida sem dúvida a tese das ondas de rádio pessoais é interessante só que não corresponde à realidade certamente os fenômenos paranormais não funcionam como as ondas eletromagnéticas que conhecemos isso foi inequivocamente demonstrado por experiência se colocarmos dois médios em recintos nos quais não penetrem ondas eletromagnéticas essas pessoas estão fora do alcance de qualquer contato radiofônico também não podem ver televisão mas a comunicação telepática não foi interrompida os médios continuam a transmitir e receber como antes o mesmo aliás foi verificado com a experiência dos coelhinhos já descrita o submarino com os filhotes se encontrava por ocasião na experiência na experiência da experiência sobre a calota polar em local fora do alcance de sinais radiofônicos apesar disto a coelha mãe captava os sinais de agonia dos filhos a teoria puramente mecânica de transmissor e receptor ainda é refutada por outras cogitações em experiências telepáticas à distância a curvatura da terra e obstáculos de percurso não fazem a menor diferença a diferença crescente entre transmissor e receptor não torna mais débitos os sinais captados eles podem contornar todo o globo terrestre o que não é possível para sinais radiofônicos que se propagam em linha reta do ponto de vista físico é inteiramente absurdo tentar medir as ínfimas quantidades de energia que atravessa a cobertura craniana do homem pensante mesmo em uma distância de poucos quilômetros nem a aparelhagem mais sofisticada é equipada com potência amplificadora se conseguiria isto conseguiria isto finalmente será que foi examinado também a um ponto um médio que deseja entrar em contato com outra pessoa precisa saber em que ponto cardeal deve procurá-la pergunta em outras palavras sua mensagem tem que ser direcionada conforme um transmissor faz com suas antenas pergunta de modo algum nas experiências feitas o êxito dos médios era igual quando ignorava se o receptor tinha que ser procurado ao norte ao sul ao leste ou ao oeste no entanto para o êxito de uma experiência sempre era decisivo que o médio transmissor soubesse com quem devia fazer contato isso é notável pesquisadores soviéticos por exemplo experimentaram durante anos com um hipnotizador capaz de hipnotizar a distância a milhares de quilômetros pessoas treinadas com os médios tais experiências parapsicológicas foram realizadas já na década de 30 eram dirigidas pelo professor Leonid Wassilio a hipnose tinha êxito sempre que o hipnotizador visava diretamente um médio quando dois médios participavam do teste os dois não caíam em transe a despeito de saberem da experiência aguardarem os sinais quando o hipnotizador pensava em Yanoya ela era hipnotizada e Fedorona não se pensava em Fedorona Yanoya não era atingida o professor Wassilio explica o fato da seguinte maneira o que poderia representar importante esclarecimento sobre o funcionamento da telepatia quando alguém deseja transmitir uma sugestão a outra pessoa essa sugestão precisa da imagem mental do receptor como veículo assim como a conversa telefônica faz uso de corrente elétrica no telefone isso significa quando se quer atingir mentalmente outra pessoa não basta pensar nela é preciso acoplar o pensamento a uma representação muito nítida da outra pessoa pois esta representação a imagem exata é por assim dizer um meio de transporte do pensamento com essa força motriz não é tanto os pensamentos precisam de impacto emocional o pensamento puro e simples seria fraco demais ele deve ser impulsionado por sentimentos turbulentos por amor por acentuada ternura por medo ou também por ódio a mulher e o ser sentido todas tem poderes paranormais casos fantásticos vidência e premonição o temor justificado da imagem isso faz lembrar povos primitivos e seu pânico de serem fotografados ou desenhados a imagem temem eles poderem entregá-los a algum inimigo ela lhe forneceria acesso direto a sua mente possibilitando de influenciá-la e domínio de seus pensamentos é sábio que povos como os aborígenes da Austrália sabem mais que as nações altamente civilizadas em matéria de influenciar outros com a força mental sabem igualmente como explicar na prática tal conhecimento tem sido discutida a eficácia de pragas bênçãos e curas espirituais entre povos primitivos dizem por exemplo a um estranho que feriu seus seus tábuos morrerais em três dias e efetivamente o forasteiro que zombava dos que a amaldiçoavam entregava a alma ao criador dentro de três dias sem que os médicos pudessem constatar qualquer enfermidade se considerarmos o que foi dito anteriormente sobre a imagem como veículo e as emoções como força motriz para transmitir pensamentos e desejos torna-se dispensável perguntar-se se o amaldiçoado foi vítima pelo próprio medo e imaginação ou se existe realmente encantamento mágico a explicação poderia ser simplesmente o amaldiçoado não conseguiu reagir contra a influenciação massiva dos nativos não estava em condições nem de separar claramente os próprios pensamentos dos seus adversários o maldizente via dentro desta maldição dentro do amaldiçoado o maldizente vivia dentro do amaldiçoado quer este acreditasse ou não na praga em sua eficácia e em sua eficácia assim sendo a inexplicável a grande influência das mães sobre seus filhos adivinhando suas necessidades e preocupações e sua capacidade de estabelecer contato com elas através de imensa distância e esta explicação é bem plausível trazer a imagem do filho na na mente com a maior clareza e nitidez quando a mãe pensa no filho veio como se estivesse fisicamente diante dela e não se trata de um quadro impreciso ela vê seus cabelos revoltos seus olhos radiantes as covinhas do rosto as orelhas rubras de excitação o frágil tronco as mãozinhas desajeitadas os joelhos ensfolados tudo até o último detalhe e seu coração está continuamente ao lado deste filho dia e noite preocupado com seu bem-estar estremece só ao pensar na hipótese de que o sorriso daqueles lá possa apagar-se que o brilho dos olhos amorteça os pensamentos de mãe e filho estão intimamente entrelaçados que é como se apenas um deles pensasse a mulher e o seu sentido todos têm poderes paranormais casos fantásticos e denses premonição